Construa o seu próprio parque dos dinossauros com Jurassic World Evolution 2. Aqui o jogador gerencia e controla os dinossauros por todos os Estados Unidos. Jurassic World Evolution 2 fica disponível no Playstation 4 e Playstation 5 e será um dos jogos do Playstation Plus de junho de 2023. Continuando a lista, com a evolução dos modos de jogo MyCareer e MyTeam NBA 2K23 fica acessível no Playstation 4 e Playstation 5. Finalizando em ambos os consoles, um dos jogos mais aguardados de 2022 foi Track to York. E chega agora ao Playstation Plus. Fica ligado que todos vão poder ser baixados a partir da próxima terça dia 6. Se inscreve e deixa o seu like para conferir os próximos jogos do Playstation Plus. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. E aí